Fala galera, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é pra poder estar mostrando uma alergia que o Tuninho apresentou aqui em casa uma alergia um pouco diferente da que eu costumo ver aqui tá? E eu tava dando ômega 3 e não adiantou então, o que eu vou fazer? Ah, já ia até esquecendo galera, eu queria agradecer vocês aí que se inscreveram no canal, tá? Que estão compartilhando os vídeos, que estão deixando o like Chegamos a 1100 e pouquinhos inscritos Pô, tu amarradão, valeu mesmo, tá? Obrigado E pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou o proprietário do Tuninho Rodrigues, tá? Então, voltando o assunto O Tuninho apresentou essa alergia que eu nunca vi nele É... uma alergia bem diferente Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o Tuninho e vou levar ele lá no veterinário, tá? Por quê? Porque, cara, eu só faço o que o veterinário manda Eu levo lá, ele me orienta, aí eu faço, tá? Fora isso, cara, eu não dou nada pro cachorro porque, ah, eu acho que vai dar certo eu acho que vai ficar legal Então, ou seja, eu procuro sempre um profissional pra estar me orientando e é o que vocês também devem estar fazendo, tá? Então, galera, acompanha o vídeo aí e se liga nessa alergia que apareceu nele Tá com uma alergia diferente Eu nunca vi esse tipo de alergia nele, ó Não é alergia de pelo assim, não Não sei, tá descascando Sendo umas cascas nele, ó Tá dando umas feridas Não sei se dá pra ver aqui, ó Tá dando uns machucados nele, ó O Turinho nunca teve esse tipo de alergia, não Né, Turinho? Tá arrumando ideia, né, né, né? Tá arrumando ideia Esse tipo de alergia não tá passando somente por ômega 3 Vou ter que levar lá no veterinário Pra saber o que é Porque tá dando uma falha de pelo Outra ferida agora aqui, ó Tadinho, tu vê que tu bota a mão O bichinho já até sente, ó Vou ter que levar lá no veterinário Pra saber o que tipo de alergia é essa Não sei se ele vai ficar quietinho Pra eu poder estar mostrando Mas olha aqui como é que tá O rosto dele ali Aquela parte da cabeça, ó Tá vendo? Olha aqui, ó Olha lá como é que tá Tá cheio de carocinhos, ó Olha lá E a parte do olho também Embaixo Você vê que ela tá mais Ela tá mais avermelhada um pouco Tá vendo? Eu não sei se Olha lá A falha Olha lá de pelo Olha lá Aquilo ali é casca, tá? Aquilo ali é que tá Ele descascando tudo Tá vendo? Essas pintinhas brancas aí Isso tudo é casca E tá se tornando uma ferida Tá ficando machucado Isso aí Que tá sangrando pra caramba O Rodriguinho tava esperando O Rodrigo chegar da escola, né? Porque é meu amigão Né, amigão? É Pra poder levar o Tuninho no veterinário A gente tem sorte que o veterinário É aqui no final da rua Então qualquer problema que vai tendo com ele A gente corre logo lá E vê como que trata, né? Agora aquela dificuldade pra aliançar no veterinário Bora, primeiro Até que hoje tá indo bem Ah, melhor falar cada coisa que a gente pode ir junto, entendeu? Ah, melhor falar cada coisa que a gente pode ir junto 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 Aqui tudo é posto, ó, se você for olhar, aqui tudo é posto, aí abre essa bolinha, e aí ela estoura no coisinho, né? Olha como é que tá tudo irritado aqui também, gente. Muito. Vamos olhar seu ouvido agora. Deixa eu pegar aqui. Tá junto da pele também, tá? Porque esse aqui também tem que ver com a páscara, gente. É, aqui tá assim mesmo, tá? Tá ligado. Vamos lá, vê. Esse lado tá um pouco melhor, tá? O outro lado tá pior. O que será? O que será? Ai, Deus meu, o que será isso? Olha que tal, o cheiro. Tá vendo? Deixa eu ver a tua pata, cara. É, a pata não é normal. Isso aí, você vai passar do coito. Tu quer o quê? Tu quer comer o biscoito do cachorro? Não, não. Pode dar o biscoito. Aê? Pode. Como ele tá, ó, do lado da frente não tá nem tão ruimzinho, ó. Tá um pouquinho melhor. Mas olha a de trás, como ele tá todo inflamado, ó. Hum, tá vendo? Acho que ele tá até do lado de fora. Eu vou tentar, gente, fazer o máximo que eu consigo. Se precisar, a gente vai melhorar a gente. É verdade. É um veterinário bom. Eu acho que tem muita coisa pra tirar. Então, galera. Saindo do veterinário agora. Pô, não liga muito pro meu cabelo não, que tá grande. A gente tá na quarentena aqui. Fechou tudo, né? Então, não tá tendo aonde cortar o cabelo. Mas então, o Turinho tá com uma alergia. Uma alergia forte. Saí do veterinário agora. Eu vou... Comprar os medicamentos. Vou mostrar pra vocês quais foram os medicamentos que ela passou. Vou fazer... Vou mostrar como eu vou usar os medicamentos, tá? Porque tem coisa de dar banho. Tem uma parte de... De... Passar nas patinhas dele, que tá muito vermelha. Enfim. Acompanha o vídeo aí. Que eu vou estar mostrando um passo a passo de como eu vou estar fazendo isso aí. E se deu certo ou não, né? Se o resultado foi positivo ou não. Então, valeu, galera. Acompanha aí. Então, galera. Essa aqui foi a receita que o doutor... A doutora, né? Passou pro doutorinho Rodrigues. Tô com a mão na frente pra não ficar mostrando endereço. Essas coisas. Vamos lá. Vamos saber quanto é que foi. Ela passou uma rilexine de 600, tá? Seria uma rilexine de 600. Tá aqui, ó. Esse medicamento aqui, ó. Esse medicamento saiu pra mim em torno de 153 reais e 90 centavos, tá? O segundo foi um Alermovet de 1,4. Tá aqui, ó. Ai, peraí que tá aí. Alermovet, ó. De 1,4, tá? Ele saiu por 38 reais e 90 centavos. Tá aqui, ó. 38 reais e 90 centavos. Deixa eu anotar aqui. Esse aqui foi 153 e 90. Ela passou um ômega 3. Mas o ômega 3 eu já tenho em casa. Então, não entrou nessa lista, tá? O ômega 3 não entrou porque eu já tenho. De uso externo, que seria o shampoo, ela passou um hexadene, hexadene shampoo, tá? Seria esse aqui, ó. O hexadene. Tá até aqui o preço dele já, ó. 115 reais e 90 centavos. Aqui, ó. 115 reais e 90 centavos. O ouvido dele tá atacado também. Tá muito vermelho. E aí eu já tenho um vídeo no canal que ela sempre passa esse remédiozinho aqui, ó. O e-azótico, né? E-azótico, eu acho que é. É isso. Enfim. Ele saiu pra mim a 131 reais e 90 centavos. 131 reais e 90 centavos. Então, galera, somando tudo, a consulta que foi 130 reais mais os medicamentos, eu gastei 570 reais. Isso porque ela passou também um produto de limpeza pra passar no chão, que saia em torno de 79 reais. e como eu já tenho em casa também, então eu não comprei. Então, eu deixei de gastar com ômega 3 e deixei de gastar com esse produto, tá? Agora vamos acompanhar o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canalzinho aí pra dar uma força. Isso que vocês vão fazer é de graça e ajuda muito, tá, galera? Agora acompanha o vídeo aí pra ver qual foi o resultado, se deu certo ou não. Valeu! Opa! Vai, neguinho. Agora eu tô aqui. Outro lado, outro lado, hein? Esse aqui do ouvelo, eu vou usar ele durante sete dias, ó. São sete dias desse aqui, tá? Então, esse aqui é aquele rilexine de 600. Como é um comprimido grande, eu vou botar numa maçã pra ver se ele vai pegar, tá? Ó. Se não pegar, eu terei que usar a taxa do frango ou da carne. Vamos ver. Ele não pode cheirar o medicamento. Se ele cheirar, ele não come. Então, eu dou ao contrário, ó. Ó. Já senti o cheiro já, ó. Olha lá, que safado. Sentiu o cheiro do medicamento, não pegou. Agora eu vou ter que arrumar um frango ou alguma coisa pra botar o tuasso dentro. Segunda tentativa, batata doce. Ele adora, ó. Colocar no meio da batata doce, que ela é baixa. Apertei. Não dá pra ver o medicamento. Vamos ver, safado. Pera. Ó. Se ele não cuspir, tá bom demais. Foi. Pronto. O remédio foi. Ainda fica a dica de como dar o medicamento, né? Já tem um vídeo desse no canal também. Então, galera, esse medicamento eu vou dar pra ele durante dez dias, tá? Esse vão ser dez dias de uso. Nós já estamos já no processo. O turin já tá melhorando. No final eu vou fazer um vídeo de como ele tá ficando. Então, esse aqui é o Alergovet, tá? Esse medicamento ele é dado de 12 em 12 horas. Mas, como já são oito da noite, amanhã quando eu sair pra trabalhar eu dou o outro. Eu já estou com a batata doce na mão, né? Pra poder... Pra ele comer logo, pra não ficar enxansado. O turin pegava remédio muito bem. Depois de um tempo ele parou. Ó, botei aí no meio do medicamento. Vai. Pronto. Já foi. Então, galera, é... A parte do shampoo, tá? Desse shampoo aqui. Eu não vou conseguir gravar. Por quê? O banheiro é pequeno. Eu tenho que botar uma bacia de água. e o turin tem que ficar com as duas patas da frente durante cinco minutos na bacia e cinco minutos com as duas patas de trás. E eu preciso de enxaguar bastante aqui em cima, onde estava com bastante ferida, né? Tava com bastante casca aqui, nessa parte dele aqui de cima. E fica cinco minutos com o shampoo. Porém, meu banheiro é pequeno e o turin não parava quieto e a família toda segurando, ajudando. Não sei se isso queima. Eu acho que não, mas... Ele não parou quieto. Então, não teve como eu filmar. Não tive ângulo de botar a câmera. Mas, então... Cinco minutos, tá? Deixa bastante espuma nas partes que estão mais pradas. O vídeo ainda não acabou, não, tá? Ainda tem mais partes. Aí, lembra da... Lembra da... A patinha dele? Como é que tava? Sim. Toda infeccionada lá que a médica falou. Olha agora, ó. Olha agora, ó. Como é que tá? Pô, tá bem tranquila a patinha dele, ó. O turin fica agitado. Pode botar ele no chão, cara. Olha lá, galera. Graças a Deus, o... Os remédios estão fazendo efeito, ó. O turin já tá sempre ferido no rosto. O que é, turin? Para daí. Ele adora aparecer pra cá, bro. Já tá sem ferido, ó. Já tá cicatrizando. Falta pouquinho agora. O olhinho dele já voltou ao normal. O pelo dele, como é que tá ficando lindo já de novo, ó. Tu vê algumas bolinhas só aqui, ó. Uma. Pouca coisa só, tá vendo? Ele não para quieto. Mas, ó. Ainda tem um pouquinho de falha, mas... Já tá voltando. Esse é o quinto dia de tratamento, tá? Olha lá. Como que já tá lindo o pelo dele já de novo, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Olha lá. Falta pouquinho só no rosto. Pra se enquadrar. Mas, pô, aquelas feridas, aquele negócio sangrando já saiu, ó. Olha o resultado aí do tratamento, ó. Como é que tá ficando o bichinho de novo, ó. Então, galera. Eu vou finalizar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Nós estamos no quinto dia de tratamento. O resultado tá bem satisfatório. Vocês podem olhar aí como que melhorou o Toninho, tá? E... Daqui a cinco dias nós vamos levar ele pra reavaliar. E... Vai tá tudo bem. Graças a Deus o tratamento tá dando certo. Vai, Rodriguinho. Com você. Curta o vídeo, amor! Valeu!